A bola está em jogo Devolve de cabeça A bola está em jogo Que bela cobrança de escanteio Desse jeito a defesa agradece Obrigado Na cara do gol A bola está em jogo Isso mesmo, Marlando Manda ali para o meio do pagode Apesar do escanteio Foi um corte de inteligência Na defesa Cobrança feita lá Para a boquinha da garrafa Tempo vai passando A barba vai crescendo Chegamos a 15 minutos Do primeiro tempo Cacilda Ninguém está conseguindo segurar o cara Vamos viver só de escanteio Nesse jogo Um atrás do outro Cobrança feita Especificamente no primeiro pau Para fora Passou pelo lado esquerdo Pelo currículo dele Era para ter feito muito mais do que ele fez hoje Não sei não Estou achando esse parque aí Cumprindo demais Olha que cruzamento Eu achei que essa ia entrar Se essa bola Entra depois desse voleio Era para pagar Três ingressos Pelo espetáculo Só do voleio Que pena Que essa bola não entrou Que bela cobrança de escanteio Olha ela lá Vai, 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 vai Pó parar Pó parar Pó parar O fã não está em pé Está atrás do coco O treinador tem que chamar a atenção do time Mas depois de um gol contra como esse É melhor nem falar nada Segue o jogo A bola é do goleiro Falta um pouco mais de 15 minutos Para terminar o primeiro tempo Lá vai ela de cima do coreto Bateu no goleiro Jogada treinada Para ir para o primeiro pau Sem nenhum perigo É tiro de meta Com efeito Ela veio no primeiro pau Com ele não tem 0x0 É a quarta partida Em que ele deixa a sua assinatura Ah, meus amigos O Jogão pelo menos Levanta um pouco O moral da equipe A diferença é de 3 gols E uma virada É algo muito difícil de acontecer Aliás, não é o pé bom É o pé ótimo Porque ele parece não ter pé ruim, não É muito importante uma equipe fazer 2x0 Logo no comecinho do segundo tempo E ele mandou para frente Que bela cobrança de escanteio Tentou um chute Chupar é importante Do lado esquerdo é melhor Esse desvio poderia ter sido fatal Para a sorte dele Foi para fora Ô, Malandro Que passezinho Sem vergonha, hein Entrada dura E que falta, hein Olha o vermelho saindo O cara entortou a bigorda do adversário, hein Olha a chegada é perigosa Tá entrando dentro da cozinha Manda um charuto daí, Malandro Meteram um efeito nera no adiantor Que ficou com o goleiro Cruzou De cabeça pro gol Olha, já vi coisa melhor numa finalização dessa, hein Desta vez o goleirão tava lá Opa Quase que você perde Olha o ladrão Olha o ladrão Foi muito bem o goleiro agora Cobrança feita de três dedos Ó, se chutar de novo desse jeito Daí eu vou ficar nu aqui Já estamos nos cinco minutos finais deste primeiro tempo Que bela cobrança de escanteio Olha que bela chance ali pela lateral É... Foi gol Agora a vantagem subiu pra dois gols Foi um belo chute que bateu na trave esquerda e entrou Duvido que era realmente essa a intenção dele Mas valeu o gol Aplausos 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 Teremos mais dois minutos de jogo Aplausos 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 Está vencendo, mas não está convencendo. Até porque falta criatividade ao meio campo e ao ataque. 3 a 0. Foi um primeiro tempasso. 3 a 0. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo e vai concentrar uma expectativa enorme. Olha ela chegando ali no meio da cozinha. 3 a 0. Cruzamento com força por baixo. 3 a 0. O que é isso, Marlando? 4 a 0. Cortou com categoria. Mandou um sapato nela. Olha aí. Eu até ficaria surpreso se ele não deixasse a sua marca neste jogo. Se eu me lembro bem, quando foi a última vez que ele não marcou o gol. As vezes sempre balançaram através dele. O time amplia a vantagem. Aumenta a vantagem para 1, 2, 3. Está com cara de quem quer golear. A perna direita é a ótima dele. Já que o Atlético tentou por entre a zaga. Aplausos. 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 roubada de bola olha lá no cronômetro 15 minutos do segundo tempo levantou a cabeça olhou e abriu o jogo na lateral que bela cobrança de escanteio cuidado com ela aí dentro suja o avental oi o malandro que passezinho sem vergonha hein olha ela chegando ali no meio da cozinha deu no gol o que eu vou dizer lá em casa pode ser uma boa escapada por aqui olha só que boa oportunidade é só pensar um pouquinho que pode acontecer um contra-ataque cuidado com ela aí dentro suja o avental hein vai pro meio da cozinha balançou o caminho no fundo do gol diminui a tensão entre a jogadora agora claro e a vantagem é de dois gols é quando esse cara tá na área tá por perto dela a gente sabe que vem coisa boa e pra variar a 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 e a a a a é a a a a Está jogando aberto, isso é bom, isso é muito bom. É, pela lateral está saindo uma bela jogada. Não está valendo mais nada, é impedimento. Putz, falar o que, né? Gol contra, além do gol ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Será que se não casou a super errada, não? Que belo a cobrança de assenteio. Essa defesa está um estrondo, sempre bem posicionada. E o relógio não para, 40 minutos. Está lá, na cozinha. A chance criada, mas o arremesso por cima. Bateu para frente. Olha ela chegando ali no meio da cozinha. Pelo lado esquerdo da meta. Que sorte, hein? A bola bateu no zagueiro. Maravilhosa defesa do goleiro. Olha que cruzamento caprichado. Ih, Marlando. Pegou no Joanete o bom ou o ruim? O passe rasteiro foi excelente. Não vou nem falar da finalização. Por que esse passe cumprido que ele fez? Fim do jogo. Isso que é uma exibição de gala. Que jogo partida. Esse é o jogo. Esse é o futebol. Esse é o time. Chegamos, meus amigos, ao fim do jogo. E com ele termina também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.